Antônio, tô sabendo que é seu aniversário e eu tô aqui pra te desejar tudo de bom, saúde, paz, tranquilidade, que tudo esteja bem na sua vida e que continue tudo muito bem pra você. E quero deixar aqui um abraço e um beijo. Feliz aniversário, parabéns, tá? E agradecer também pelo maior sucesso da minha carreira, que foi você quem me deu, Homem com H, tá bom? Beijo.